Quarta-feira começando animada, não é mesmo? O Vermais está começando. Muito obrigada pela sua companhia hoje, 24 de julho. E a gente já começa com uma dica bem versátil para os seus cabelos. Que tal uma trança? É um penteado muito fácil e que pode ser feito em casa. Olha só! Olá, pessoal! Eu sou Thalita Muniz, sou cabeleireira e instrutora aqui da escola Mano Muniz. E vim ensinar para vocês um passo a passo de uma trança um pouquinho mais baixa para vocês aprenderem a fazer em casa. Essa é a Ana Clara. Os materiais usados que vocês vão precisar é um pente de cabo e esses elastiquinhos para o final da trança. Spray se necessário para muito cabelinho novo, uma correção de algum defeito da trança. Nós chamamos de nuca superior e nuca inferior. Vocês podem pegar bem certinho aqui, no início, na altura que vocês conseguirem para fazer uma trança. Embutida. A gente vai fazendo as três divisões e alimentando ela, colocando uma por cima e outra e o outro lado também. Vocês vão dividir em três camadinhas. Sempre vocês vão levar ao centro. Essa ao centro e depois esse outro lado. Agora que você fez o primeiro gominho, você vai dividir de novo e vai alimentar a trança. Sempre dá uma puxadinha, uma apertadinha na trança e vai segurando bem firme. E vou alimentando elas. Cada pouquinho você puxa ela para o lado, pega a mexinha do lado e vem ao centro. Mexinha do lado e vem ao centro. Vocês mesmo podem inclinar um pouco a cabeça para ela não ficar altinha aqui no final da trança. Assim a gente está terminando. Sempre ao centro as mexinhas. Só desenosem, tirem qualquer nozinho, qualquer embaraço que o cabelo tiver, que vai ser mais fácil para a construção da trança. Se o cabelo for muito repicado, dá para passar um pouquinho de cera antes, que vai auxiliar para esses cabelinhos novos não descerem. Não saírem da trança. Rapidinho. E uma trança para você fazer em casa está aqui. E que lindo que ficou o cabelo da Ana Clara, né? Obrigada, Thalita. Daqui a pouquinho ela volta para falar sobre outra trança. E olha, eu também apostei na trança. A minha é um pouquinho diferente, o cabelo preto não aparece tanto, mas ela foi super fácil de fazer e rápido. E foi a Juscelia Duda, a mãe da Ana Clara, que fez essa trança para mim.